E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível E hoje estamos de volta para aquele videozinho já clássico aqui no canal, entre séries Onde eu pergunto o que vocês querem ver agora No canal, que série vocês querem assistir, de que jogo, de que hack, né? Que normalmente eu trago nos últimos tempos E provavelmente vai ser o que eu vou trazer agora também Por uma questão de comodidade Eu sei que vocês querem muito de vocês, não todos Mas alguns querem que eu troque um pouco, que eu modifique Que eu também acho interessante essa ideia Mas no momento sendo realista, o que vai acontecer é provavelmente uma hack mesmo Então vai ser esse o foco Mas quem quiser comentar outra coisa, outra série para eu trazer Só usar o campo dos comentários também Devo focar nas hacks mencionadas de Pokémon Mas pode acontecer outras coisas aí também Então usem o campo dos comentários aí, quem quiser sugerir, né? Algo para eu trazer no canal, a paratia de agora Não vai sair logo agora, vai demorar um pouquinho Porque deve estar rolando a série, inclusive, de Pokémon Let's Go Lugia nesse momento Não sei que vídeo vai estar Mas eu devo jogar um pouquinho do pós-game desse jogo também Então vamos jogar mais um pouquinho de Pokémon Let's Go Lugia Mas eu quero saber a opinião de vocês agora Porque eu estou gravando essa série classicamente Ou seja, vou gravar essa série de maneira clássica Ou seja, com muita antecedência Que é assim que eu normalmente gravo as séries do canal Eu gravo alguns vídeos antes Até eu sair o primeiro vídeo Já tenho vários previamente gravados Para serem publicados no futuro E é assim que eu devo fazer essa série, né? Da maneira mais tradicional do Mebe Gamer possível Então deixo a opinião de vocês aí Ou então dê aquele joinha Numa opinião que você concorde Porque eu vou saber, né? Que tem muito interesse de várias pessoas também Naquela hack, naquele jogo em específico de Pokémon Ou de outro jogo aí qualquer, né? Mas é isso, né? Nada muito mais a acrescentar Deixe a opinião aí quem quiser Não precisa dar gostei ou nada nesse tipo de vídeo Não é só um vídeo onde eu quero saber o feedback Que vocês querem que eu traga agora Já vi alguns comentários de algumas hacks sendo recorrentes, né? Aqui no canal Incluindo desafios também Algumas pessoas pediram nos Locke Algumas pessoas pediram Pokémon Azul e Orisons, por exemplo Foram pedidos comuns Porém eu quero saber especificamente O que vocês querem nesse momento, né? Porque em geral os gostos modificam Conforme as novas hacks vão sendo lançadas, né? Então algumas pessoas querem ser outra coisa Que nesse momento está em mais hype do que outros, por exemplo Então deixo a opinião aí de vocês Porque não necessariamente, né? Eu vou seguir a opinião mais famosa A opinião mais comentada A opinião mais popular Entretanto eu levarei em consideração, sim O quanto vocês querem Para eu trazer a série no futuro E até em muitos casos Realmente eu trago a série mais popular mesmo Um comentário mais popular O vídeo que eu acabo trazendo Acontece bastante também Então é isso, né? Videozinho clássico Como eu falei, né? Só para saber aí o feedback de vocês Então quem quiser É só usar o campo dos comentários Para deixar a sua opinião Para eu ter uma ideia Do que vocês estão curtindo no momento E do que vocês querem que eu traga Maravilha? É isso Um abraço a todos Sonhe com a enfermeira Joy E fui